Só o testemunho que chegou pra gente, é a Juscelene Maria dos Santos. Bom dia povo lindo de Deus, meu nome é Juscelene, sou de Trindade, Pernambuco. Quero contar o meu testemunho em 2012, perdi um filho assassinado, Márcio. E com essa perda, desde então, fiquei muito perdida na fé, nasci em uma família católica, mas a partir da morte do meu filho, fiquei muitas vezes trocando de igreja, entre evangélica, católica, não me firmava em nenhuma, mas comecei a assistir o Sorrindo pra Vida, e sempre pedindo a Deus pra me mostrar um caminho certo, até que um dia eu ouvi uma pregação sobre os falsos profetas. O Bruno estava pregando e entendi através dessa pregação, senti muito forte a presença de Deus falando comigo, fui tocada e na mesma semana procurei o padre, me confessei e voltei pra igreja católica. Estou muito feliz, agradeço a Deus e vocês aí do programa, programa maravilhoso. Agora vejo todos os dias, Márcio, sinto muito a presença de Deus com vocês, um beijo no coração de cada um que participa aí, é por isso que eu faço o meu Pix pra Canção Nova, uma bênção de Deus pra vocês, e a Juscelene lá de Trindade, Pernambuco, participando com a gente. Que bom, Juscelene, é muito bom receber você na família, viu? Que Deus abençoe você e abençoe a sua fidelidade. Ele que te iluminou, te mantenha no caminho correto. Deus te abençoe. Amém, amém. Você prepara a palavra.